Escola Estadual Júlia Lopes de Almeida. Breve e Histórico. Nossa escola tem sua origem numa vila cooperativa, antes Chácara dos Castanheiros. A cooperativa mista popular do Rochidale foi criada em 25 de maio de 1952, liderada pelo advogado Fernando Marre. O nome Rochidale foi uma homenagem à cidade inglesa, símbolo do cooperativismo moderno. O início do sonho de tornar a Chácara em um bairro deu-se quando o Dr. Marre, Luiz Reide e a diretoria do Banco América assinaram um contrato criando a incorporadora Companhia Construtora Osasco, constituída com a finalidade de lotear os terrenos. O projeto contemplava moradas, mercado, posto de saúde, escola e lazer. A ideia era de que os compradores dos lotes teriam direito à escola primária e profissional para os filhos, assistência médica, mercado a preço de custo, campo para esporte e recriação, bem como benefícios que seriam custeados por acréscimos no preço do terreno. 11 anos passados, 170 associados se beneficiaram de empréstimo para a construção da casa própria. A cooperativa cria um depósito de material de construção, a escola primária com duas salas de aula, instala um curso de alfabetização de adultos, abre um armazém de secos e molhados e constrói um campo de futebol e ainda cria um clube náutico, sem financiamento externo, apenas com as cotas dos associados. Em 1955, a construtora sofre uma grave crise econômica. A demora na aprovação da planta de loteamento e a exigência de obras de terraplanagem pela Prefeitura de São Paulo levaram a empresa ao esgotamento financeiro e à necessidade de empréstimos bancários. Investimentos ruins, suspensão de pagamentos de contribuições da cooperativa, inflação e processos judiciais não fizeram o Dr. Marrê desistir. Ganharam o processo e, com o dinheiro da ação, construiu um grupo escolar com 20 classes para 1.300 alunos, a escola profissional que passou a funcionar em convênio com o Senai. Instalou um ambulatório que hoje é o posto de saúde do bairro, o campo de futebol que é hoje o estádio da Zona Norte e um outro prédio onde funcionava um grupo escolar que hoje tem a nossa escola. Assim, de construções e realizações, o sonho do Dr. Marrê tornou-se realidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou Sara. Eu sou Patrícia. Eu sou Ana Beatriz. Somos alunas do sexto ano. Essa é uma nova etapa do conhecimento. Uma escola nova, professores diferentes. Mais responsabilidade. Estamos empenhadas e temos objetivos. Queremos fazer parte dessa história. Somos a família Júlia Lopes de Almeida. E aí A CIDADE NO BRASIL